Eu sou Eduardo Cobra, eu estou aqui em Nova York pintando uma série de painéis chamado Cores pela Liberdade. Oi, meu nome é Camila Sanna e eu sou a fundadora da agência de arte criativa, ST.Arts. Nós trabalhamos com o mundo mais innovative artes para criar um único e engajamento de artes instalações, experiências e ideias para a cliente's vision. Para isso, nós partamos com Cobra para trazer esse poderoso mural, o Clube 27, para os estrelos de New York, em Nova East Side, em Nova York. O arquivo de nós contamos nos perguntando se nós podemos criar algo inspirador, mas sem interferir com a comunidade de Nova East Side. Just ao lado do lado, há um shelter para todos os homens, e muitos de nós perderam tudo por causa da droga e do alcoólico. A ideia desse mural aqui é para trazer uma reflexão justamente sobre o uso de drogas, as consequências do uso de drogas e aí a morte precoce que pode chegar para as pessoas que estão fazendo o uso de drogas e tal, etc. São gênios aí da música, porém todos eles morreram aos 27 anos, morreram muito jovens, e o nome desse mural é justamente Clube 27. Aqui nós vemos Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Emy Winehouse. Todos incrível talentosos e, infelizmente, nos deixaram muito tarde. E aí A Tchau, tchau.